O juiz arroba o cronômetro, bola em jogo, pra você ligado na Globo, um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Aí tem que tomar cuidado. Bateu forte, bateu pra fora, por cima do gol. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol e a bola não entra. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. Boa bola virada. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro... Chega, chega, chega e consegue o corte. Dominou, ajeitou. Bateu forte, bateu pra fora, por cima do gol. Ganha o tiro de meta. Na balada de Iverte Sangalo, você vai conhecer os 12 concorrentes da Dança dos Famosos 2015. Vai saber quem dança com quem na competição que vai começar. É dia 9, semana que vem, domingo que vem, no Domingão do Faustão. A versão 2015 da Dança dos Famosos. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. Se não foi uma cavadinha, foi uma cavada. Cruzamento feito. Ele bateu de longe. Bala na bola e joga pra fora. Toda prova e direita. Bateu pro gol, bateu forte. Ficou demais. Se não bate tão forte, talvez fizesse o gol. É isso, o domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Servilhar! 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 Fez o cruzamento, bateu forte demais, alto demais. E o corte foi feito. 15 minutos chegando. 15 minutos chegando. Aí tem que tomar cuidado Pela esquerda Que arma e chegue E é canhoto Bateu bem na bola A chance foi grande Como a defesa está subindo Fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar Isso dá possibilidade maior Porque vai ficar sem cobertura Como aconteceu agora O Júnior usou a palavra objetivo É muito ligeiro O menor espaço já é suficiente Para que acelere a jogada E conclua o lance Essas bolas viradas Se a defesa ficar ligada só na bola Acontece isso, Caio Não obteve sucesso Você jogou no meio campo e na lateral Corre mais aonde? Não, os dois fazem o mesmo tipo de treinamento Então é que joga no jogo Não, mas eu digo no jogo, no jogo É, o lateral na minha época eu não era obrigado a atacar e defender O meio campo corria menos quilômetros O meio campo você talvez até ocupasse mais os espaços Mas na lateral você tinha que estar Como eram os homens desafuntos Você tinha que estar sempre se apresentando Numa virada de jogo Terminava você correndo, Cleber, na verdade Praticamente a mesma distância E o goleiro fica com ela E o goleiro fica com ela Ela vai com uma falta, ela é assintosa E ela é feita pra evitar o ataque Não acertar Só marcou a falta Ele será expulso Acertou agora na atitude que toma O jogador deveria ter sido expulso mesmo Vai pra cobrança e meter essa bola lá dentro da área Faz a defesa Ficou no chão, ficou sem a bola Quatro da bola Zero milhão, zero milhão Quatro da bola Seja que um atacante puder Boa troca de passos Fez a defesa Para dentro da área a bola E ganha o escampeio Pode chegar cruzando Bola para a área Voltou para fazer o corte Parou a jogada aí Armando Aumento bem marcado A vitragem muito bem Tenta o primeiro gol Para mudar essa história Para tentar mexer na história Quase 40 minutos Vai chegar a bola limpa E recua com o goleiro Futebol Maglobo aqui, emoção Vem para o contra-ataque A intenção foi ótima A execução não saiu perfeita E chuta para fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Não conseguiu chegar O goleiro fica cruel Jogou para frente Bem perigosa a bola Chegava ali O árbitro capta O final do primeiro tempo Num jogo muito bem disputado Vibrante Grande jogo, né Casa? Grande jogo, fantástico Era aquilo que a gente esperava mesmo Na atualidade Era isso aí Zero a zero É impressão minha Começou meio travado o jogo Casa Grande Legal, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço Para sair no ataque Ali para criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times estão achando Dificuldade de achar um espaço Põe em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo E a bola está em jogo Neste segundo tempo Zero a zero No placar Dominou Ajeitou Ele não conseguiu Pegar em cheio Na bola Bateu o fio E bateu o forte Mas bateu para longe Futebol na Globo Aqui é emoção Magazine Luiza Agora condomínio Mais carros para você Se jogou na bola Se jogou na bola Para fazer o corte Dá um soco Manda para longe O goleiro se estica todo Manda para escanteio É a cobrança de escanteio Jogou lá dentro da área Não deixou a bola Não deixou a bola passar O zagueiro Aplausos Aplausos A falta perigosa. Perigosa a falta. Do jeito que tá o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada pra chegar ao gol adversário. Bola parada é um perigo. Bateu forte, bateu pra fora, por cima do gol. E o Cazão que fez muitos gols aqui do meu lado sabe disso, né? Quando você cabeceia, acerta a bola e o goleiro acerta a cabeça. Fez o cruzamento, bateu. Forte demais, alto demais. Tem mais velocidade quando pega a bola, ou tenta pelo menos, Caio, ser mais veloz. E faz uma coisa muito bem nesse jogo, é inversão de lado. A bola começa na esquerda e cruza até achar alguém livre de marcação na direita. 14 minutos do segundo tempo. Agora tentou o drible que tinha pouca chance de fazer sucesso. Tem a chance até do chute pro gol, olha, com uma possibilidade. Defesa do goleiro. O Bandeira marcou o impedimento. O impedimento difícil, né? É difícil, bem no limite, mas a sensação é que parece que o jogador tá na mesma linha. Mas muito difícil de cravar, né? E recua com o goleiro. Futebol mais louco aqui, emoção. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. A bola foi boa. Contra-ataque quando você sai assim com uma defesa tão eficiente e desarmada. Pode pensar um pouco mais. Você é ligeiro, mas não tem pra essa, né? Contra-ataque quando você tem superioridade numérica, você tem que esperar o defensor agir. Porque aí você tem duas jogadas. Enquanto ele tá dividindo a marcação, tá praticamente igual o jogo. E o goleiro se estica todo, manda pro escanteio. Vai, bola lá pra dentro da área. Parte pro contra-ataque. Teve grande chance de fazer o gol. Essa era um pouquinho mais difícil, pra direcionar ela pro gol. Cruzamento pra bola, pra área. Meu Deus do céu. Foi muito pra fora. Não sei se tanto assim, agora eu já vi por esse ângulo. Ah, um gol um tanto pra fora, né? O Cazão que fez muitos gols, tá aqui do meu lado, sabe disso, né? Quando você cabeceia, acerta a bola e o goleiro acerta a cabeça, tira de jogo. O Júnior acabou de entregar, que não é problema, porque o Cazagrande veio assistir o jogo. O Cazagrande que amanhã vai estar junto com o Ronaldo, com o Júnior e com o Arnaldo, comentando o jogo do Brasil contra a África do Sul, ao lado do Galvão Bueno, que vai transmitir Brasil e África do Sul. Como que a bola foi pra lá? Ele... Quer saber isso? Como que a bola foi pra lá? O Júnior poderia responder. Na verdade, o que que acontece? Ele atinge o jogador, pra depois pegar a bola. Aí tem que tomar cuidado. Olhou pra área. Desce a lenha. Gosta de um tornozeiro, né? Ouvi dizer. E aí, vai levar cartão amarelo, sem dúvida. Tá falta bem marcado e cartão bem apresentado. Perigosa a falta. Do jeito que tá o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada pra chegar ao gol adversário. Bola parada é um perigo. Faz abertura. Manda pra longe. O corte foi feito. O gol! Nós temos a zero. O enxenco, é grande. É o artilheiro. É o artilheiro. E tá na frente. E recua com o goleiro. Futebol mais longo aqui, emoção. Aí tem que tomar cuidado. Aí tem que tomar cuidado. Faz a defesa. Boa bola virada. Boa bola virada. Foi até 47 minutos. Limpo, bateu Defesa do goleiro Tem a chance até do chute pro gol Olha como a possibilidade Ele não conseguiu pegar em cheio na bola Fez a ação defensiva na sequência A movimentação foi feita E agora o árbitro capeta, o fim do jogo Você não acredita na fase de que ele afastou ainda mais? Depois do que a gente viu hoje Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão Quem não faz, toma Mas também quem não ataca, não faz, né? Você acredita na fase de que ele afastou ainda mais? Depois do que a gente viu hoje Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão Quem não faz, toma Mas também quem não ataca, não faz, né? Valeu, obrigado, grande abraço a todos Futebol da Globo, aqui é emoção 10 Brazucas Editando a sua diversão Copia, ladrão Futebol da Globoλα rut Pamela Golope Futebol da Globo E já A vacua Futebol da Globo Tchau.